Olá galera do YouTube, tudo bem né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês né? Hoje estou aqui ó, vou fazer esse vídeo aqui porque eu decidi colecionar carrinho e não sei o que fazer pra mim ou onde pôr meus carrinhos, entendeu? Eu tenho bastante carrinho já, comecei essa coleção agora, entendeu? E estou meio em dúvida o que fazer pra mim pôr meus carrinhos, entendeu? Eu tenho mais de 100 carrinhos, entendeu? E eu decidi arrumar uns pallets e fiz isso já, já fiz a partilheirinha. E vou mostrar pra vocês como, ela já está pronta. Vou mostrar pra vocês como é que foi que eu fiz as partilheiras, tá gente? E como que é fácil e prático e rápido pra fazer essa partilheirinha. Mas ela já está pronta, tá? E vou mostrar pra vocês agorinha, tá gente? Então vocês esperem um pouquinho aí que eu vou mostrar pra vocês. Aí galera, voltei novamente, tá vendo? Essa é a partilheira, eu cortei os pallets. E eu cortei os pallets aí, cortei com 1 metro de largura assim ó. Com 80 centímetros de largura e 1 metro de comprimento. Cortei 11 pedaços. E deu num metro com esse espaço aí de 8 centímetros a 10 centímetros de distância um do outro. Tá vendo galera? E eu peguei galera e parafusei com o parafuso nas laterais, tá vendo? Aí eu peguei o parafuso 5,5 por 38 e furei na lateral e parafusei. Aí galera, você pode ver que essa está brilhando, essa partilheira está brilhando, tá vendo? Ela está brilhando ó. Mas é porque... E ela está meio colorida. Eu fiz suela, passei a lixadeira e... Passei a lixadeira e depois que ela ficou toda branquinha eu liguei o maçarico e queimei ela com o maçarico. Aí depois eu peguei e... Preparei uma resina, catalisei a resina e passei a resina. Então ela ficou... Ela ficou tipo... Invernizada, mas é resina, tá? Resina com catalisada. A resina de... A resina de fazer a fibra de vidro. Tá vendo galera? Ficou muito bom. E... Muito prático e baratinho para você fazer. Foi para de perder, tá? Agora eu volto aí para vocês aí. Pois é galera. Então galera ó. É... Eu vou agora... Dar um tempinho aí de novo novamente. E vou ver se eu consigo... Montar esses carrinhos. Colocar eles todinhos nessa partilheirinha. E ver como vai ficar, tá galera? Então vocês aguardem um pouquinho aí que... Eu vou ver se eu consigo montar aqui, tá? Aí galera ó. Coloquei, montei os carrinhos tudo nela. Tá vendo galera? Ficou muito bom, tá? Os carrinhos estão aí colocados no... No lugar aí. Entendeu? Essa partilheirinha que eu fiz de 11 andar... Essa partilheirinha de 11 andar... Coube... 102 carrinho... Coube meus 102 carrinho. Deixou o espaço para só caber mais uns 10. Se eu apertar aqui ainda vai caber mais uns 10. E os dois 11, tá vendo galera? Então coube... Todos os meus 102 carrinhos que eu tinha comprado. Da Hot Wheels. Entendeu galera? É muito bom pra quem quer... Pra quem quer coleção na carrinha... Fazer essa simples partilheirinha aqui de pallet. Fica barato. Não gastei nada. Não gastei 10 reais pra fazer essa partilheira. Só comprei os parafusos. E minha mão de obra mesmo. Entendeu? Só comprei 50 parafusos. E... Então tá bom então galera. Um abraço aí pra vocês aí. Fica... Fica meu pedido aí pra vocês aí. Se inscreve no meu canal aí. Dá um like aí. Dá um joinha no meu canal aí. Ajuda nós aí. Desde já eu quero te agradecer. Agradecer a cada um de vocês. E... Tchau, tchau. Jesus nos ama, tá? Amém. E quer nos salvar. Tchau, tchau.